Vamos contar uma história boa, que eles não sabem. Vai, vem e conta, 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 conta bem. Se você não é malandro, se você não é malandro, se você não é malandro. Histórias de Milton Couto. Anos, anos 1987, 8, 9. Sérgio Malandro, uma estrela absurda. E aí fomos pela revista Amiga, revista Sétimo Céu, fazer um baile de carnaval no Ilha Pochá Clube. Puta, tem muito tempo. Baile, as peruas lá comigo, levei a garota de Ipanema, levei todo mundo. Bolinha, né, bolinha. E Sérgio capitaneando o grupão. Meu amor, na volta, uma das minhas meninas tomou algo que atirou da realidade. Tu tava lá. E no avião de volta, ela arranca a roupa e começa a desfilar noa no meio do avião. Verdade. As senhoras começam a gritar. Verdade. O avião volta para Congonhas. Quando aterriza, a polícia nos prende. Eu, as peruas e o líder, Sérgio Malandro. Se eu vi em meia hora, presérrimo, que é o luxo, alxeme-me, me alxeme. Então, meu amor, minha amiga nua e todo mundo preso. Uma vaia o avião nos deu. Foi horrível, Sérgio. Se eu vi em blá-bláu tava, bicho. Se eu vi em blá-bláu. Se eu vi em blá-bláu, tava preso. E ela abriu a cabine do comandante. Você não lembra disso? O cockpit. Ela abriu o cabine do comandante. O avião todo batendo palma. Umas pessoas gritando, meu irmão. O cara falando assim... Outras senhoras reclamando. Estamos voltando. Estamos voltando. E voltou. Todo mundo para a polícia federal. Para a polícia federal. Para a polícia federal. Não é ótimo isso. Surra, mano. Tu tava nesse voo, meu irmão. O blá-bláu contou essa história aqui também. Caramba. Eu era o líder das motesas. Eu te lembro, eu te lembro, porra. Eu era o líder das motesas. O que deu naquela maluca, meu irmão? Ela tomou um negócio. E depois saiu na Playboy. Tomou um treco, gente. E depois saiu na Playboy. Na capa da Playboy. Capa da Playboy. Você botou ela na capa da Playboy. Capa da Playboy. Ela não tem nome, não? Naquela época, né? Ela não tem nome, não? Cara, a mulher fez o voo voltar da ponte aérea. Ninguém sabe mais. Era um gancho, é. Mas todas elas, né, vão sumindo e tal. Ah, sim, sim, sim. Sobram poucas, né? Só pra um pouco. Entendi, não foi lá. Caramba, tu tava nessa. Eu era o líder das motesas. Meu Deus do céu. Meu irmão, eu não entendi nada. A gente cantando lá daqui a pouquinho, meu irmão. A mulher saiu... Mulher pelada no meio do voo. Não, a mulher saiu desfilando. Foi até a porta do comandante. Gente, eu tô aqui na cadeira do corredor. De repente eu vejo uma mulher de gatinho, de quatro, passando. E o bundão aqui. Eu disse, acho que é a minha amiga. Volte. Ela já tá lá abrindo a porta do cockpit. Caralho, que loucura. Foi babato. Que loucura. Mas agora, que maravilha, né? Uma história pra contar também que vamos combinar. Foi 80 e pouco isso. Caramba, bro. 87. Vamos lá. Ilha Pochá. Tchau, tchau.